O que marcou é essa? Eu gosto muito da ideia das operações especiais. Tem uma aqui na Formiga, na Tijuca, que a gente andou 8 horas e saiu lá no Aula da Formiga. Mas é que eu gosto mesmo, a gente fez um briefing no batalhão, aquelas operações... Eu gostava quando era a operação que ia se desdobrando, 24, que nem tu falou no início, no meio da nossa conversa, né? É a cachaça, né? Tu gosta daquilo ali. Pô, tu ir pro batalhão pra ficar sem fazer nada é tedioso, né? E aí, nesse dia, fizeram um briefing lá, o sargento falou, ó, vocês vão entrar por aqui. Eu falei, pô, sargento, já fui, mas ali não tem saída, não tem como acessar a favela lá no Santamaro. Aí ele falou, tá, vai lá, vai lá e vê. Aí eu falei pros caras, pô, vamos direto pra outro lugar? Na nossa patrulha, nesse dia, só tinha 4, porque como o batalhão tava em muita ocupação, só tinha 2 patrulhas na ocupação e 2 patrulhas fazendo. E a nossa, nesse dia, tava só com 4. Eu, o Júlio, o Felizola e o Camargo. Aí eles, não, cara, vamos lá logo, vamos lá logo, tu é muito chato ficar piruando, pô, vamos aonde ele mandou. Aí eu falei, não tem saída, não, tá, chegamos lá, batemos, não tinha saída. Aí a gente volta, eu falei, pô, tô te falando, vocês, porra, são teimosos pra caralho. Aí os caras mais antigos, mas ali na patrulha a gente tinha a liberdade de brincar. Aí, quando a gente vai subir na rua do Santamaro ali, eu vou pescoçando pra dentro assim, e vendo, né, se tinha entrado, daqui a pouco vem um senhor saindo. Eu falei assim, chefe, se eu acessar aqui pelo seu corredor, eu consigo sair na mata? Ele falou, meu filho, tem uma mata, mas eu não sei se dá pra subir, não. Mas vocês podem ficar à vontade pra entrar. Aí a gente entrou, acessou lá no fundo da casa, assim, era um corredor até o fundo, e realmente tinha uma subida, e a gente começou a subir. E eu acho, isso é maneiro, né, assim, operações especiais mesmo. E aí a gente começa a subir a mata, só que aí a encosta de lixão, a encosta de lixão. Só que o blindado já tava subindo, o blindado tinha deixado a gente na rua Santamaro, e o blindado subindo, e o pau já quebrando em cima do blindado, porque era aquele blindado grandão ruim pra cacete pra entrar na favela, é a manobra, aí tem um carro do morador que tá na rua, acaba se tornando um obstáculo, aí, e o pau quebrando, o tiro, e aí a gente veio subindo, cara, é maneiro, assim, só quem vive mesmo sabe, e a gente no meio do lixo, sabe, sabendo que ali era o lugar onde ninguém ia pensar que a gente ia subir. E a gente veio subindo, a gente saiu numa casa, era um terreno com um muro branco e uma saída, uma porta, um buraco quebrado, assim. E eram aquelas casas de cracudo que eles já tinham vazado. Quando a gente chegou, aí a gente ganha ali pelo mato, pelo lixo, os caras tavam atirando lá do final, onde o blindado devia estar subindo, né, mas o blindado ainda não tinha apontado na rua, e aí eu saio com o Felizola ali pra botar e começo a trocar tiro, porque os caras e muito tiro em cima da gente. Daqui a pouco o tiro de traçante bateu, começou a pegar fogo na casa lá, nos barracos, barracos de madeira, né, de papelão. E a gente trocando tiro aqui, daqui a pouco o blindado, sabe quando faz aquele barulho de... Chegou, todo tiro do mundo, a gente consegue avançar após, após, vai tomando os caras. E aí a gente toma um miolo, começa a bater a nossa patrulha pequena. A gente do outro lado da Santa Mara, assim, apesar de ser pequeno, a gente tava algumas horas já rodando ali, daqui a pouco o capitão... Cadê vocês? Cadê vocês? Pergunta sobre a nossa patrulha. E aí, inclusive, era o capitão Maia que tava nesse dia. Aí a gente falou, pô, a gente tá do outro lado, faz o seguinte, pega a gente na descida ali da escadaria. Ele, beleza, blindado saindo da favela. Aí ele tá descendo, nesse meio tempo, a gente começou a escutar aquele zum 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 do rádio, né, que a gente tinha aprendido rádio, que nem o que vai correndo, vai deixando tudo pra trás. Mas daqui a pouco a gente começa a escutar, ah, tem três, tem três polícias da favela, que nesse caso só ficou nós três. Essa aqui aí, a gente indo na direção da escadaria, daqui a pouco o Júlio, vindo puxando a ponta, ele vai virando, mas, irmão, bate de frente de novo. Só que eu na retaguarda, comecei a... os caras estavam cercando mesmo a gente. Eu na retaguarda, eu escutei aquele zum zum zum, e aí o Júlio... Vem, 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 Freitas, que eu sei... Peguei, peguei, né, mas não tinha feito ocorrência, não. E aí eu vou chegando, virando assim, ó, fazendo aquele fatio. Sabe quando tu tem certeza? Porque tu fatia meio que de forma inconsciente, uma coisa mais rápida. Mas quando tu sabe que tem alguém esperando, tem que ser de uma forma mais... Sigilosa. Né, e plástica, ao ponto de tu não entregar a tua posição. E foi, eu tinha certeza que tinha que eu tinha escutado um zum zum zum. Cara, quando eu tô virando, virando, virando no becazinho, ó... O maluco esperando de pistola aí. Bah, bah! Dá dois tiros. Eu... Só que aquilo, né? Pode ter todo o treino do mundo, mas, pô, tu não vai ficar parado quando o cara... Então, um... Os dois tiros que ele deu na minha direção, foi tempo de eu, né, fazer aquele... Voltar e entrar, bum bum bum, incendiando o beco. só que foi os segundos que ele precisava para fugir dali. Aí o capitão começou a passar, inclusive, rádio para a gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente fala que bateu de frente e continua, desce. Quando a gente chega lá embaixo, o capitão fala, vamos ter que ir lá para Caxias. Já daqui mesmo, vou pegar as viaturas lá no batalhão, reequipar, municiar e ir lá para Caxias. Nesse dia mesmo, a gente já vai lá para Caxias. Quando chega lá, Mangueirinha, na Mangueirinha, tinha baile, a gente tinha que acabar com baile, aí a gente chegou na Mangueirinha, foram 24 horas para o cantinho. Assim que a gente para numa rua, aí o 22 e mais dois colegas, agora eu esqueci o nome, um deles era o sargento comandando a nossa patrulha, Prado, 22, Prado e Irã. Cara, eles atravessaram a rua assim meio que, vamos ver qual é, só atravessaram, cara, quando eles atravessaram ali na Mangueirinha, aquela rua que vai lá, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Aí eles, pô, foi o tempo deles correr para eu e pardal do lado de cá, o pardal, e aí o Freitas. Falei, cara, vamos embora, mas vamos por aqui, né, que eles já sabem que estão tentando atravessar. Aí a gente foi e começou, bom, 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 bom. Aí a gente foi o mais exposto possível na calçada, tentando proteger a silhueta, e foi, bom, 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 trocando e a gente viu aquele brilho, né, a estrela que faz, né, o fuzil lá do outro lado e a gente dando, dando. Só que chega ali numa parte que tem um, 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 não tem mais abrigo. Aí eu falei, pô, vou para o outro lado, pardal. Aí ele, beleza. Eu falei, então, quando eu for, meu irmão, já dá aí, faz uma cobertura. Quando eu fui para o outro lado, os caras dando. Aí parado atrás do Porsche assim, poxa, a frente do nosso tinha transformador. E o Miguel vindo pelo outro, a gente indo pelo lado direito, aqui por esse lado direito, trocando tiro aqui, e o 22, o Miguel, ele vindo aqui, ó, de pós em pós. De pós em pós. Quando eu corri para o outro lado, ele falou, Freitas, porra, está muito claro, a gente não vai conseguir. Pô, coisa de Deus, né, quando ele falou, está muito claro, o tiro deles, bum, pega no transformador, buf. Acaba a luz. Aí como acabou a luz, acho que, aí bate o pânico, né, neles. Aí a gente consegue tomar aquele terreno ali e eles falam, ó, agora a gente vai lá para... Sai daqui e agora a missão é acabar com o baile que vai estar para começar lá no lixão. Aí a gente atravessa ali da Mangueirinha. É Palmeirinha ou Mangueirinha? Mangueirinha. Aí vai lá para o lixão. É, as duas ali no mesmo. É que eu estou confundindo. Aí a gente atravessa lá para o lixão, vai de blindada, a gente desembarca. Eu estou puxando ponta com o Miguel, a gente atravessa uma rua. Quando a gente atravessa outra, meu irmão, o bonde passando assim, ó. Saindo do baile, porque sabia que a gente estava chegando, passando aqui e a gente atravessando para cá. Cara, quando a gente atravessou para cá, os caras incendiaram. Só que não deu junto com o Miguel. Não dá para ficar, né? A gente só consegue ficar atrás do Porsche e os caras incendiando. Quem segurou a onda? Bandeira e Felizola. Aquela troca de tiro de um quarteirão, onde fica um atirando no outro. Bum, 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 bum.